Os cães de guarda são conhecidos por sua coragem inabalável, especialmente quando se trata de proteger seus lares, territórios ou rebanhos. Desde tempos antigos, esses cães foram treinados e selecionados por sua bravura e capacidade de enfrentar ameaças de todos os tipos, inclusive animais selvagens. Por mais que sejam domesticados, o instinto de proteção desses cães é incrivelmente forte, levando-os a agir com ferocidade e determinação diante de qualquer perigo. Não importa o tamanho ou a força do adversário, quando confrontados com animais selvagens como lobos, raposas e até grandes felinos, os cães de guarda costumam se colocar para o perigo e aqueles que protegem. Eles são rápidos para avaliar a ameaça e raramente recuam, preferindo enfrentar os predadores, mesmo quando as chances parecem desfavoráveis. E nesse caso, uma cena impressionante ocorreu quando um cão de guarda Doberman encontrou um grupo de lobos. Esse é o momento inacreditável que um Doberman foi visto andando em uma estrada quando lhe deu de cara com o lobo selvagem. O cachorro recuou, mas permaneceu firme diante do predador. Outros lobos apareceram, mas o Doberman não ficou intimidado. O cão permaneceu firme demonstrando coragem diante dos lobos, que não tiveram coragem para atacar o cachorro. Dessa vez, esse Doberman mostrou porque é um dos cães de guarda mais corajosos e fortes do mundo.